Olha aí, atenção, hein? Lembra do acidente ontem que vitimou o motorista lá em Termares? A nossa equipe conseguiu conversar com aquela jovem que por pouco também não se envolveu num acidente. Aquela que no momento em que ela percebe que os dois carros vinham desgovernados, ela correu. Veja agora. Estamos aqui com o agente Lucas Chaves, ele que vai trazer pra gente essas explicações mais técnicas, né? Já foram colhidas algumas informações, a perícia foi realizada, mas aí tem um prazo de cinco dias para a conclusão. Quem vai trazer essas informações pra gente a partir de agora é Lucas Chaves, está aqui com a gente. Inspetor, eu gostaria que o senhor explicasse tecnicamente, né? O que é que você escolher, o que é que o senhor pode adiantar pra gente sobre essa perícia? Foi feito todo o colhimento aqui das informações ontem. Nossas equipes ficaram aqui até tarde da noite fazendo as medições, certo? Como você já informou, nós temos um prazo de cinco dias para elaborar esse laudo. Como é um acidente bem grave, tem bastante questões aqui particulares, então demora um pouco mesmo para ser feito esse laudo. E ao finalizar o laudo, nós traremos as principais causas e os motivadores desse acidente. Muita gente está falando, Lucas, em um racha, né? Já foi descartada essa possibilidade. Como é que vocês estudam isso? Ainda não temos provas conclusivas que estaria havendo um racha. Então, até o momento, como não temos essa conclusão, essa concretização desse racha, então, até o momento, nós descartamos. Mas, caso surjam novas informações, pode ser inserido novamente. Nas imagens, dá para perceber que o veículo estava com um pneu estepe, né? De pequeno porte. Isso pode ter provocado o acidente? Isso, positivo. Com certeza pode ser uma das causas que podem ter contribuído para esse acidente aqui, infeliz. Além da altíssima velocidade, né? Nós temos aqui um trecho de 40 km por hora. Nas próprias imagens, dá para ver aí que o veículo estava com uma velocidade altíssima, bem compatível com a via. E após aqui uma... tem uma baixa aqui, né? Após essa baixa, ele perde o controle e foi justamente no lado desse estepe que ele estava utilizando. Que é um estepe que, geralmente, esses veículos mais novos, as empresas colocam, que é um estepe mais fino, parece um pneu de motocicleta. Que é justamente para você só trocar o pneu, vai até uma borracharia ou uma loja, coloca um novo ou coloca o remendado e segue viagem. Porque ele tem limitações de 50, 60 km por hora. Emily, primeiramente, obrigada por conversar com a gente, tá? O susto foi grande, mas graças a Deus você está bem, né? Foi um livramento muito grande, né? Agora, conta para a gente aqui, né? Acho que muita gente está curioso, porque aquela menina que aparece nas imagens, todo mundo fica ali impressionante. Por pouco, o carro não te atinge. Como foi para você no momento? Eu estava passando para resolver um problema nos correios, né? Coisa do dia a dia. E eu não vi, na verdade, quando os carros estavam vindo na minha direção. Eu só vi no momento que o carro tentou frear, né? O motorista que, infelizmente, faleceu, ele ainda tentou frear o carro. Que foi quando ele passou na frente do outro e bateu aqui no poste. E aí, o que foi que você ouviu no momento? O que te fez sair, né? Desviar um pouco do carro? Como foi? Teve algum barulho? Como foi? O carro do motorista que bateu, ele freou o carro. Então, fez aquele barulho grande, né? Quando o carro freia. E aí, foi assim que eu vi que eles estavam vindo na minha direção. E foi quando eu pulei mais para cá e me livrei, né? Eu estava trabalhando. Quando eu abri o celular e vi no grupo de notícia o vídeo de um acidente. Quando eu observei que era um carro desse, um Ford Fusion. E daí, eu liguei para o meu irmão e perguntei se o carro de Rodrigo estava lá. Porque tinha um carro semelhante ao dele no acidente. Ele não me respondeu. E quando eu cheguei em casa, eu vi ele e a mulher dele lá embaixo. Aí, eu pensei, tá? Aconteceu alguma coisa. Aí, ela veio até mim e perguntou, Keryn, você tem notícia de Rodrigo? Ele não me respondeu mais ainda no WhatsApp. E ele já está atrasado para ir para o trabalho. Foi quando eu comecei a assimilar as coisas. Quando eu dei zoom na imagem, eu vi que era o carro dele. Mas eu não falei para ela. Não falei para ela para não... E foi assim que aconteceu. O que a gente descobriu, o bombeiro chegou lá e já deu a notícia do óbito dele. E aí, você estava falando aqui para a nossa equipe que ele estava indo trabalhar, né? Antes foi fazer uma entrega. Talvez, por isso, o motivo da alta velocidade aqui na via. Isso. Possivelmente. O acidente foi de três horas da tarde, mais ou menos. Ele pegava no trabalho às quatro horas. Então, como já estava em cima da hora, ele trabalha lá no Manaíra. Ele fez uma compra do material para o cliente e iria deixar na casa do cliente. E aí, aconteceu isso. A gente ainda não sabe se ele realmente estava postando um racha. Porque, na hora, às vezes, é o que se parece ali nas imagens, né? Que ele aparece ali apostando um racha com o rapaz da caminhoneta. Mas aí, só acho que a PRF, a perícia aí, que vai dar essa informação para a gente. Pelo que você conhece do Rodrigo, ele tinha essa prática de fazer racha? Não, ele não tinha essa prática de fazer racha. Às vezes, ele se empolgava um pouco, acelerava junto com... Se tiver outro carro potente do lado dele, o carro estiver acelerando, ele dava aquela acelerada. Infelizmente, uma imprudência que muita gente acaba cometendo todos os dias aí. Aí, infelizmente, pelo estepe do carro ser um pneu mais fino aí, não conseguiu corrigir a imperfeição do asfalto e acabou perdendo o controle e bateu aí. Infelizmente, perdeu a vida. É, pessoal, além da manobra que ele fez e a velocidade, o fator preponderante foi o pneu fino. Esse pneu, como disse o patrulheiro, é isso mesmo. É para, no máximo, um quilômetro, dois, e não pode ultrapassar 60 quilômetros. Porque o pneu, ele fica meio que bambu. É um pneu fino. Ele é só para socorrer mesmo. Para tirar do prego, como a gente chama. Aí, no momento em que ele ultrapassou o carro, ele tentou ultrapassar, sim. Viu o que o amigo disse? Se empolga, né? O carro possante, o Fusio, vou dar gás para ver. Perdeu o controle, passou na frente do carro, o carro deu um toque e ele foi direto. Lamentável, né?